Ó guys, primeiro vídeo, na verdade é o segundo vídeo que eu tô gravando pro YouTube aqui na Grécia É, o primeiro vídeo foi das M4 House que eu já ganhei, só que na verdade eu só gravei o começo Agora vai ser o primeiro vídeo que vai sair Realmente deu abrindo o caixa e fazendo aprimoramentos no CSGO.net aqui diretamente de lá a Grécia Tem uma novidade pra vocês que gostam do CSGO.net Eu estou solicitando pro gringo todos os dias pra voltar o CSGO.net pro modelo antigo, tá? Eu tô batendo na tecla pro CSGO.net voltar a ser identicamente como era antes Porque especificamente o aprimoramento novo não me agradou tanto quanto eu achei que tinha me agradado Tipo, conforme o tempo eu fui sentindo saudade do aprimoramento antigo Então eu já falei pro gringola do CSGO.net Muito provavelmente, possivelmente, teremos o aprimoramento antigo do CSGO.net de volta Eu não sei se tudo vai voltar a ser como era antes O site inteiro como era antes Ou se vai ser só a parte do aprimoramento Mas eu tô batendo ali na tecla pra voltar o CSGO.net pro modelo antigo E última chance pra vocês, tá? Você aí que tá assistindo, você quer ganhar uma baioneta de 2.800 reais 10 pessoas vão ganhar 10 10 pessoas vão ganhar É um sorteio no total de 28 mil reais E pra participar é muito fácil Eu vou mostrar agora aqui pra vocês Tá vendo aqui ó, CSGO.net padrão Aqui em cima Quando você for depositar, deposite usando o cupom LUCRO Que você vai ganhar 40% de bônus Eu já tô com todas essas facas no inventário E no dia 1º de setembro eu vou sortear os 10 vencedores Quanto mais dólares você depositar, mais tickets você vai ter Porém, com 1 dólar apenas, você já vai ter a sua chance de ganhar Se for o seu dia, você ganha com um ticket só Foi, gás Tá aí, depositado 300 toletas no CSGO.net Estou com 420 dólares Porque usando o cupom LUCRO Os meus 300 viraram 420 E agora Eu quero saber do próprio chat Vocês querem que eu faça aprimoramento Ou abro algumas caixinhas? Abre uma caixinha? Tá, vamos abrir uma caixinha então, velho Faz o seguinte Vou abrir uma dessa Squid Award 10% de chance de dar profite Fé em Deus Legal Ó, não deu profite Mas já é uma AK legal pra eu pegar pra sortear pra vocês Pô, uma AK Imperatriz pra sortear pra vocês? Do caralho, porra Quem não gostaria de ganhar uma AK Imperatriz dessa? Muito bom, muito bom Caixa Galaxy Vou abrir 10 vezes essa caixa Galaxy, velho 12 Porra, vai tudo pro contrato, mané Vai tudo pro contrato, mané Toma, velho 12 doll virou 18 Mais uma AK pro sorteio pra vocês, né? E querendo ou não A gente tá gastando A gente gastou só o bônus até o momento Porque, ó 3,55 A gente gastou papo de 45 Mais 20 65 A gente só gastou o bônus até agora E com esses 55 aqui Ainda pego uma faca pra vocês, tá? Duvida? Tem 55 doll? Pega uma faca de 200 dólares facilmente pra vocês Um estileto Uma talon Ó, primeiro desses 55 doll Eu vou queimar uma tentativa de 5 dólares Porque não vai dar certo Não vai dar certo Tá ligado? Vou queimar 3 vezes 5 dólares Um, dois Três E agora deixa eu ir lá no perfil Pra ver aqui os Probably Fair Um, dois Três Hum Aqui daria bom, velho Essa última aqui daria bom Peraí, eu vou mais uma Puta, peraí Que a minha estratégia foi por água abaixo Duas E agora sim eu vou meter ele o louco, velho 80 doll Foi Olha a merda Fé Puta que pariu Ha ha Tá lá papi Tu esqueça tudo É de vocês Ai meu Deus do céu 16% Conseguimos uma Ursus Doppler Chegaram aqui Uh Phase 2 Puta que pariu Phase 2 mané Tem overpay Com toda certeza do mundo Ó chegou a AK de vocês também Que eu vou sortear pra vocês Essa AK Testada em campo Chegou também a Aquamarine Também vou sortear para vocês Ok Ok, ok Mano Essa faca aqui com certeza tem overpay Ok Essa faca é uma Doppler Phase 2 A Doppler Phase 1 não tem overpay A Doppler Phase 2 tem overpay Um dos maiores overpays inclusive Só perde pras mais tops A Doppler Phase 3 não tem overpay A Phase 4 tem overpay Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Rubi Safira Black Pearl Na ordem de valor Das mais caras Da mais cara para mais barata Safira é mais cara Rubi a segunda mais cara Black Pearl a terceira Phase 4 E a Phase 2 Mais ou menos o mesmo valor Depois a Phase 3 e a Phase 1 também Mais ou menos o mesmo valor Caralho Essa faca vai estar muito linda Caralho Será que ela está desse jeito mesmo? Porra Amor Chate Eu acho que eu estou desistindo de sortear ela para vocês Mano Essa faca no sol deve estar rosa Para caralho Não é pouco rosa que essa faca deve estar no sol não viu Na hora que está ligado Quando bate o sol E ela fica Boom Não É de vocês É de vocês Essa faca aqui é de vocês Vou sortear para rapaziada aqui na live Twitch.tv barra saulo Dia 5 de setembro Me cobrem Só para quem estiver no dia do sorteio aqui na live Me cobrem 5 Coloca aí no seu celular aí Despertador Quer saber de uma coisa? Eu vou abrir todos esses 175 dólares de caixa saulo E o que vier o retiro Que eu já estou no lucro mesmo Vamos Vá Esqueça tudo Eu acho que não foi muito bom não 80 Tá bom Vamos pegar Vamos pegar Peguei mais uma AK para vocês Mais uma M4 para vocês E mais outra AK para vocês Olha o tanto de skin que eu já peguei para vocês Pelo amor de Deus Esse sorteio vai ser louco Todas essas skins serão sorteadas no dia 5 de setembro na live Vai ser o sorteio de skins da live Toma Eu acho que não vai dar bom Tentei zicar o inverso Porra Será que 1% a gente não ganha essa lucrinha aqui não? Não ganha né? Então guys Todas essas skins aqui para vocês Lembrando Quem quiser depositar aí no CSGO.net Cupom lucro 40% de bônus no depósito Fechou? Com lucro E você ainda participa do sorteio das 10 facas É Doppler Das 10 baionetas Doppler No valor de 28 mil fucking reais Chegou a M4 De vocês Mano a gente saiu no lucro aí de uns mais de 100 dólares Mano muito mais de 100 dólares fácil Perante ao que a gente depositou no CSGO.net hoje Porque só aquela faca E aí Phase 2 Já tem um overpay que não está no escrito ainda A gente tem que ver quanto de overpay ela tem Ó Então para vocês foram Essa faca de 1.700 Vale mais de 1.700 Essa faca deve valer quanto? Mano eu acho que ela deve valer no mínimo uns 2.500 reais No mínimo Entre 2.500 e 3.000 reais Eu diria que essa faca vale Tem essa AK aqui de 130 Essa AK de 100 Essa M4 de 176 Essa AK de mais 130 E essa outra AK de 110 Totalizando Vou colocar aqui que essa faca Mano 2.500 pensando baixo tá Essa faca aqui Mano pegamos 3.142 reais Depositei 1.520 reais E peguei 3.142 reais E esses 3.142 reais Que eu peguei no CSGO.net Vão pra vocês No dia 5 de setembro Twitch.tv barra saulo No dia 5 de setembro Vai ser histórico Mas já vai lá e deixa o seu follow Porque Já pra você já ir acompanhando O conteúdo do saulo nessa semana Fechou? Um beijão meus lindos O pão lucro lá no CSGO.net I'm on track, now we gon' way up Don't be easy, it's easy as a layup Workin' late, stay up Countin' all the way up Countin' blessings, yeah, you know we pray up Way up, hurry up On track, now we gon' way up Now we gon' way up Now we gon' On track, now we gon' way up Now we gon' Now we gon' Now we gon'